Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alphalau de Reddit e falarmos sobre o KZ DeFi e com as chavinhas. Quem me mandou esse fone foi a própria KZ. Vou deixar o link na descrição caso vocês se interessem. Eu achei que a KZ não ia me mandar esse fone, até porque eles entraram em contato comigo e eu não recebi código de rastreio. Aí, nessa pacoteira toda que eu recebi nas últimas semanas, veio junto o DeFi e eu fiquei muito feliz. Eu saltei de alegria porque eu tinha muita curiosidade em testar esse fone da KZ. Enfim, estou com ele em mãos e vou falar aqui logo sobre a apresentação que basicamente é a mesma coisa de todos os outros KZ, porém com diferença nas ponteiras. As ponteiras que vêm aqui são de espuma, basicamente elas não se dão comigo, eu não gosto dessas ponteiras. E as outras ponteiras que vêm no DeFi são piores ainda, porque eu não gostei de nenhuma das ponteiras que vêm no DeFi. São ponteiras com um bocal um pouco mais curto e que para mim não ficou nada a ver, porque eu coloco a ponteira e ela fica meio que solta em volta do bocal. O bocal do DeFi é um pouco mais fino do que outros fones da KZ, pelo que eu me lembro. Se você for ver em outros fones, a KZ tem aquelas ponteiras estreladas e que elas se encaixam super bem. Aqui eu sinto que ela é um pouco mais fina. Na questão do conforto e encaixe, é um fone pesado. Definitivamente é um fone pesado, alarme, drop, kato. É confortável, mas assim, eu não sinto que ele seria a melhor recomendação para a Poco, porque eu tenho a sensação de que ele vai sair toda hora da orelha, independente do tamanho da ponteira que você usa. Nesse caso eu estou usando a G para ficar um pouco mais fino no canal auditivo, pois eu sinto que o bocal dele é um pouco mais fino do que os outros fones da KZ. Mas enfim, o isolamento até que é bom, não é uma coisa de outro mundo não. E você tem aqui uma construção de metal, que ele é bem bonito, que passa uma sensação um pouco mais chique para um fone que custa o que? 130 reais, é bizarro esse tipo de construção de um fone nessa faixa de preço. De metal, espelhadinho, bonito. A KZ mandou muito bem aqui nessa construção. Fora isso, você tem as chavinhas de tuning, que são 4 chavinhas e você tem 16 combinações para você alterar a curva do som. Quase todas são para mexer nos graves. E assim, são mudanças muito sutis. E já falando quais são as minhas preferidas, é ligando do 1 ao 3 ou do 1 ao 4. Do 1 ao 3 você tem o máximo de graves que o DeFi pode oferecer. E do 1 ao 4 ele aumenta em torno de 4 decibéis todo o espectro. Eu testando aqui, eu não senti tanta diferença no restante, porque realmente é muito sutil a quantidade. É diferente de um TRN que tem um Max, que muda agudo, muda subgrave, sabe? Agora, sobre o som. O DeFi é bom? De que adianta você mexer tantas vezes nos graves e se o resto não for bom? Mas felizmente o DeFi é muito bom. Ele tem um tuning que para mim é quase que de referência. Ele busca uma neutralidade, mas que não é uma neutralidade tão envolvente assim. Mas mesmo assim, é o caso mais agradável de todos que eu já ouvi. Pois ele não é energético. É um fone um pouco mais focado em refinamento. Ele soa um pouco mais natural. Tem timbres mais corretos. Em algumas situações eu sinto que ele é um pouco mais frio do que você costuma ouvir em fones mais aquecidos. Como por exemplo, fones com o target do HBB. Até mesmo o Mondrop X2. Não que seja um fone aquecido, o X2. Mas digamos que ele te envolve um pouco mais, mesmo sendo puxado para o Harman, do que o DeFi. O DeFi, ele me soa um pouco mais frio em relação a outros fones que eu estou acostumado a ouvir. E mais do meu gosto pessoal. Eu acho que o DeFi, com esses graves que tem ainda uma quantidade boa, que não faltam nem sobram. Mesmo você mexendo na chave de tuning. Tem impacto bom, definição legal. Região média, ela me soa bem clara, nítida, bem feita. Vozes que, tanto masculinos como femininas, elas têm um corpo que é meio padrão nesse tune aí, que foi feito no DeFi. Que são vocais um pouco mais expansivos, mas não são tão encorpados. Ele não tem tanto peito assim. Porque ele parece ser um pouco menos encorpado na região de médios graves e médios mais baixos. Eu acho, sinceramente, que tem um que um pouco mais frio, realmente, nas vozes. Mas não é nível tangiola, tá? É que eu não sou fã. Mas ainda assim, cara, é muito bem implementado. Região média aguda. Eu não sinto cansaço quando eu vou aumentar o volume dele. Diferente do que eu sentia em um fone que até que é semelhante ao DeFi, que é o 7 Hz zero. A extensão de agudos aqui é muito boa. E não tem uma espécie de excesso, sabe? Um brilho excessivo que mexe um pouco com o prato da bateria. Assim, cara, é um tune bem feito, assim, se for puxado para um natural, neutro, frio. Digamos que ele foi muito bem implementado aqui. Realmente, eu gostei bastante. Indo para a conclusão, eu acho que o DeFi é um fone para você apreciar em casa, sabe? Eu não sinto que ele seja a melhor opção do mundo para palco. Como eu disse, até mesmo o XU2 eu acho que é uma opção melhor. E eu acho que, assim, para você monitorar alguma coisa em casa, alguma produção, eu acho que ele é bem-vindo. Foge um pouco do que a KZ estava fazendo. Ainda assim, muito bem executado. E que, apesar das polêmicas, né? Do que você já deve ter visto no PR2 e no Krila, a KZ está trabalhando muito bem. Só falta ter um pouco mais de juízo na forma de se comportar não só com avaliadores e também com os clientes. Mas, de novo, reitero que seria bom você ir atrás de outras ponteiras para você experimentar o DeFi. Porque o que veio no kit eu não gostei. Talvez dê certo contigo, mas para mim não deu muito certo não. Então, fora isso, eu adorei o DeFi. É um fone que dá para recomendar tranquilamente, mas você que é músico, recomendo você ir em outro KZ. Esse aqui é mais para você curtir em casa ou até mesmo dar de presente. Não fique enculcado com tanta chavinha de tune, não faz tanta diferença assim. Mas as opções que eu citei para você talvez sejam as mais adequadas. E você vai mexer nelas e não vai nem se lembrar que elas existem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Se vocês têm mais dúvidas em relação ao DeFi e da KZ, comente aqui embaixo que eu respondo todos vocês. Colabore com o canal assim que possível. Forte abraço, gente. Cuidem-se bem.